Você tá aí, perdendo saudade, fazendo remonha Tá fazendo merda no meio da rua E nada de escura, não insônia Você tá aí, perdendo orgulho, mas tudo que não pode Vindo uma vida que já não é sua E nada de escura, não insônia É que você me procura embaixo do seu convertor E se desespera quando vê que o amor não me diz a saudade Se você não tem parou Mas você se acha tão foda E nada de escura, não importa Um homem que se alerta e não importa Tá se achando pra pescar Mas você se acha tão foda Olha que o mundo tá morta Aonde você vai parar É que você me procura embaixo do seu gostario É que você me procura embaixo do seu mar É que você me procura embaixo do seu Corpo O teu cobertor E se desespera quando vem e não põe O nome diz que é saudade Se você não reparou O que a docidade não importa Morre de saudade e não importa Mas deixa a lua gostar Mas você se acha tão foda Que a docidade não importa Morre de saudade e não importa Aonde você vai parar Aonde você vai parar Você vai ir Decreto de ar O que a docidade não importa Obrigado.